Vila! A missão da noite era matar a saudade da vitória. Hoje o Vila vai ganhar. De 1 a 0, tá de bom tamanho. O importante é que nós faturamos os três pontos, tá ligado? É isso aí. É tigrão na cabeça. Vila! Não tem tempo, né? Não tem saudade. Vamos ganhar, né? Vila! Com a confiança que esse capítulo da história teria um final feliz, a galera entregou o melhor que podia na arquibancada. A resposta veio na hora. Na cobrança de escanteio, o Donato subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar. Dessa vez foi um começo atípico, começamos com a vitória e dessa vez vai dar certo, viu? Ninguém arranca esses três pontos do Vila e vamos voltar para o G4 dessa vez para subir. Vila! Com início arrasador, o que já estava bom ficou ainda melhor. Parede tocou para Lourenço, que estava livre, e ampliou para o Tigrão. Tigrão! Bora, Vila! Vila! Todo o agito da partida ficou no primeiro tempo, mas a galera ainda queria mais. Hoje é meu aniversário, estou vindo aqui assistir o jogo do Vila, comemorar, e estamos aí, vamos para cima, tigrão! Vila! Ficou no 2x0 mesmo, o suficiente para garantir a festa. TIGRÃO! TIGRÃO! Dever de casa cumprido, três pontos garantidos e aquele gostinho de voltar ao G4. O Tigrão deixou hoje os torcedores confiantes e, claro, felizes por voltar a ganhar aqui no Oba. Depois de tanto sofrimento que a gente teve, né? Estamos felizes, voltamos a vencer. Como a vitória dessa não teve jeito, a galera pediu mesmo. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Dança, bojinho! Dança, bojinho! Dança, bojinho! O Tigrão vai te ensinar. Vai lá, Marcelo Boj, a voz do povo é a voz de Deus, bojito? Não, não se subir eu vou dançar, se subir eu vou dançar. Vai, vai no bode do Tigrão. Quer dançar, quer dançar. Você já imaginou um ex-jogador do Goiás dançando o bode do Tigrão? Vai acontecer se o Vila... Dança, bojinho! Dança! Eu dou piruleta aqui, igual o Vampeto, quando foi campeão do mundo. Ah, é? É, se você autorizar... Uai, o que é isso? Eu só não vou estar com a veia cheia igual o Vampeto estava. Ô, Marcelo Boj, essa euforia é muito boa, né? Porque uma vitória em casa, 2x0, como foi, e a volta ao G4, que alegria. Arthur, nós que trabalhamos nessa área da comunicação esportiva aqui em Goiás, cara, seria interessante demais, 2, 3 participantes do estádio de Goiás na Série A do ano que vem. A gente sabe que é difícil? É, quase impossível, pelo nosso CEP, pelo poder aquisitivo, pelo poder de investimento no futebol, mas é muito bom ver o Vila Nova assim, ver o time atleticano numa crescente na competição. É muito legal, cara. Ô, nós vivemos disso, hein? É, é, oi. É, oi. É, oi,idia. Os 3 na Série A. Já pensou? Seria fenomenal para o estádio de Goiás, né? O Vila ontem, estrategicamente, fez um baita de um jogo. Um baita de um jogo. Um primeiro tempo, altamente competitivo, no segundo se defendeu. Aí, 37, 38 minutos, o Naninha entrou para segurar a bola, para tirar o ímpeto da equipe do Mirassol. Cara, eu gostei muito, taticamente, do Vila One.